MÚSICA Todo joelho se dobrará Em toda língua promulgará E Jesus Cristo é o Senhor Todo joelho se dobrará Em toda língua promulgará Em Jesus Cristo é o Senhor Nada poderá me amar Nada poderá me derrubar Pois minha força e vitória Eis o nome de Jesus Nada poderá me amar Nada poderá me derrubar Pois minha força e vitória É Jesus Amém 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 Amém.